E aí pessoal, uma ótima tarde a todos pessoal, Deus abençoe e proteja o livre e guarda a todos vocês Finalzinho de tarde nessa quarta-feira, hoje 26 de julho, ano é 2023 Pessoal, vou fazer um pequeno vídeo aqui das criações, das cabras aqui, das traquinas São traquinas, quem bagunça são elas aqui ainda Desde já agradeço a todos vocês que acompanham o canal, pessoal Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos, tá certo? Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção Coloquei aqui um pouco de ração pra elas aqui Elas estavam batendo aqui na cerca querendo passar e fechei aqui, amarrei uns canos Elas tinham quebrado aqui, fazendo arte Se junta o cabrito, pessoal, com aquela torjezinha ali aqui, velhada do Capil São Rafael A da live, se junta ali o cabrito, pronto, são dois terroristas, viu? Mas tá bom Ali é um cabrito, pessoal, reprodutor aqui, que cobriu elas todas aqui, estão todas cobertas com ele Essa branquinha aqui, ela tá começando a fazer amor Hoje o brindo dela tá começando a encher, graças a Deus Não é? Eu ia entrar ali, mas a muriçoca começou a apertar, pessoal Não sei onde vocês moram aí, na região toda, pelo Brasil aí afora Vocês comentam aí se tem muriçoca, viu? Porque aqui tem com força, viu? É voando e batendo uma na outra Nunca vi fazer pior do que lendo Tem tanta que elas voam, batendo uma na outra, só vê os acidentes no ar Não é? Sim, voltando ali, é o cabrito, pessoal Ele é pardalpino com torje Tem a orelhinha pequena, bem feitinha aí, eu acredito que vai tirar coisa extra, viu? Se Deus quiser Até a raçadinha ali também, que não tem tanta genética, vamos assim dizer Um animal bom também, com procedência, vai tirar coisa boa também Vai sair extra São três tos de bugos, né? Duas marrom e a branquinha Todas elas cobertas, graças a Deus Só coisa boa A gente já mandou um abraço a todos vocês, pessoal Que acompanham o canal, muito obrigado O vídeo tá um pouco escuro, porque já é final de tarde, sabe? Já é agora quase... Vou botar quase seis horas da noite já, viu? É quase seis horas A muriçoca tá pegando aqui, vou correr Pequeno vídeo pra vocês aí, mostrando um pouco das minhas criações, tá certo? Amanhã, durante o dia, eu faço um vídeo melhor Agora tá um pouco escuro, né? Mas pra gente botar conteúdo aí pra o YouTube, né? E pra o pessoal sempre acompanhando aí, tá bom? Valeu mesmo pela oportunidade, pelo carinho Graças a Deus, pouco a pouco aí o canal tá crescendo Com a ajuda de todos vocês que acompanham aí Muito obrigado pela atenção, tá certo? Deixa eu ir embora, que a muriçoca tá pegando aqui Eu nunca vi tanto, eu vou tá cheio É muriçoca com força, pessoal Deixa eu ir embora Valeu, pessoal, não deu pra fazer o vídeo mais cedo Porque eu tava na trabalheira Na luta Mas tá bom Pequeno registro aqui pra vocês das criações, tá certo? Ontem tava lá na Feira do Gado, lá em Seu Lala Tava coisa boa, viu? Tem uns bezerros lá Eita, capa de revista, benza a Deus O cidadão escolheu lá, tirou cinco A gente chama cabeceira, né? Tirou cinco lá da cabeceira do gado Pensa em cada bezerro top de linha, como se diz, viu? Animais de procedência e qualidade Seu Lala sempre tem pra vender Pensa em uma bezerrada extra Boa de verdade Fico só na vontade Manda um abraço aí, né, Seu Lala? Obrigado sempre pelo carinho, pela atenção Sempre ajudando o canal aí Muito obrigado pelo apoio E a todos vocês que acompanham Que deixam seu joinha, tá certo, pessoal? Manda um abraço aí ao Seu Zé Dorinha Seu Zé Forte Abraço Sábado vai estar na Feira de Animais aqui Se Deus quiser aqui em Vertentes Seu Zé que é criador de vaca leiteira Pra qualquer hora combinar Pra fazer uns vídeos lá das vacas dele Ele tirando leite lá Ele que vende queijo também Seu Zé é uma figura valorosa Só cria vaca boa de leite Coisa boa, hein? Pequeno vídeo Forte abraço, pessoal A todos vocês Tá ficando escuro já Vai escurecer aqui Deixa eu ir embora cuidar Se não a Muriçoca me devora aqui Valeu, tudo de bom Forte abraço Valeu, pessoal Valeu, tchau Tchau